Sejam bem-vindos. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Bomba do dia. Trio acusado de matar Vitória Gabrieli e São transferido para presídio de celebridades. O trio acusado de assassinar a garota Vitória Gabrieli Guimarães Vaz. De 12 anos, foi transferido na tarde desta sexta-feira, 20, para a penitenciária de Tremembé, no interior. As unidades masculina e feminina são conhecidas por abrigar presos famosos. Entre eles Susana Ivon Richtofen e o casal Nardoni. Segundo a SAP, Secretaria da Administração Penitenciária. O pedreiro Júlio César Lima Ergesse, de 24 anos, e Bruno Marcel de Oliveira. O Mancha, de 33, deram entrada às 13h48 na penitenciária Dr. Josué Augusto César Salgado, de Tremembé II. Por sua vez, Mayara Borges de Ebrantes, de 24, foi transferida às 14h55 para a penitenciária feminina Santa Maria Eufrase Aperetier, de Tremembé. E antes, o trio estava preso na carceragem da Delegacia de Polícia de Araçariguama. Nesta semana, o TJSP, Tribunal de Justiça de São Paulo, aceitou converter a prisão temporária dos acusados em preventiva. O trio foi denunciado pelo MPM Ministério Público Estadual, por sequestro qualificado, homicídio qualificado e ocultação de cadáver. O casal Oliveira e Mayara negam a participação do crime, que teria sido parcialmente confessado por Ergesse. Caso segundo a acusação, Vitória Gabrieli foi sequestrada por volta das 14h10 do dia 8 de junho, em Araçariguama, no interior, enquanto andava de patins no ginásio dos campeões. Para a acusação, os três queriam a irmã de uma pessoa que tinha dívida de drogas, mas acabaram levando a menina por engano. O trio teria percebido que havia sequestrado a pessoa errada após escondê-la no carro, diz o MP. Contudo, mesmo assim, deliberaram, conscientemente, e então mataram a vítima, a fim de não deixarem provas do arrebatamento anteriormente ocorrido. Laudos Duick, Instituto de Criminalística, apontaram que a jovem foi esganada e morreu por asfixia. Marcas nos braços e pernas também indicariam que ela tentou se defender do agressor e teria sido amarrada pelos braços e tornozelos. Júlio, é isso que você quer para mim, Júlio? Uma pessoa que te tratava de ninguém, irmão, Júlio? Não, cara. Foi nós, Júlio? Não sei, cara. Júlio, foi nós, Júlio? Eu não sei, meu. Ai, Deus, mostra. Júlio, é nós que estava com você e você me viu na sexta-feira, Júlio? Na sexta-feira? É, Júlio. Nós estávamos na vila. Nós estávamos na vila, Júlio? Não, eu não estava na vila onde a gente mora. Você me viu sexta-feira, Júlio? Não, eu tive quinta-feira, então você estava lá na vila com nós. Lembra? Você me viu na quinta, Júlio. Na sexta-feira eu estava com você. Júlio, ó. Mariana, deixa eu conversar com ele. Eu sou seu irmão, Júlio. Eu sou a única coisa que você tem no momento, Júlio. Na sexta-feira você viu eu, Júlio? Não. Glória a Deus. Foi eu que estava com você, Júlio, nisso daí? Fala a verdade, Júlio. Eu estou aqui para proteger você, Júlio. Eu estava com você, Júlio? Na sexta-feira eu estava com você, meu irmão? De uma pessoa que sempre que te deu carinho, Júlio. Não precisa você falar quem estava com você, Júlio. Eu estava com você, Júlio. Caso Vitória Gabrieli, eles sabiam de tudo, revela a polícia. Os três suspeitos de matar a menina Vitória Gabrieli, de 12 anos, estavam cientes de que ela era vítima errada, disse o Ministério Público, MP, na denúncia aceita na terça-feira pela justiça. A promotoria pediu a prisão preventiva do trio, que já está detido temporariamente, desaparecida no dia 8 de junho. O corpo da estudante só foi encontrado oito dias depois na zona rural de Araçariguama, no interior de São Paulo. De acordo com a denúncia do MP, Bruno Marcel de Oliveira, conhecido como Mancha, Mayara Borges de Brantes e Júlio César Lima Ergesse são incapazes de conviver em sociedade. A promotoria afirma ainda que os três contam com traços de personalidade animalesca e frieza extrema por sequestrar e matar uma adolescente mesmo sabendo que ela não possuía nenhum vínculo com a situação que queriam resolver. A promotora Susana Pereira Laino Fiqueira denunciou os suspeitos por sequestro qualificado, homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel, recurso que impossibilitou a defesa da vítima e ocultação de cadáver. A polícia civil concluiu o inquérito sobre o assassinato no dia 6 de julho. A investigação ouviu quase 100 pessoas. Uma das testemunhas disse que Vitória poderia ter sido morta por engano por causa de uma dívida de 7 mil reais que ele tinha com traficantes de droga. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.